Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Júnior Gas, na compra do seu gás você ganha um brinde na hora e concorre a prêmios no fim de ano. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. O deputado federal Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, lançou a última fase da escolha dos projetos que serão contemplados com a emenda participativa de 2021. Centenas de propostas disputam a indicação do público, que vota escolhendo 25 projetos a serem contemplados com o repasse de recursos públicos. E entre eles está um de Xangrande, que é a padaria solidária do Lar Luiz Rio. Segundo o projeto, o objetivo é ministrar cursos e capacitar profissionalmente os jovens de baixa renda na área de panificação e confeitaria. Toda a produção será voltada para a comunidade carente e a manutenção dos serviços sociais no Instituto Luiz Rios. A votação acontece através da internet. O link está na descrição desse vídeo. Os votos serão computados até o dia 13 de novembro.